O trabalho é aqui, é aqui na minha rua, é aqui na minha escola, na minha vida e na tua. O trabalho é aqui, é aqui em toda cidade, onde tem a Nanindewa tem trabalho de verdade. Um dia a gente acreditou e agora veio acontecer, sonhos viram realidade, é mudança pra valer. A Nanindewa minha casa, meu destino diferente, temos uma prefeitura que trabalha com a gente. Temos uma prefeitura que trabalha com a gente, temos uma prefeitura que trabalha com a gente. A Nanindewa. O trabalho é aqui na minha rua.